Seus lábios para a vida me trazendo com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção E a taza da amargura